Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu Senhor, Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu irmão. Onde está o Teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofridor. Onde está o Teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Onde está o Teu irmão? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói e veja a vida de indefensos inocentes. Onde está o Teu irmão? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. E eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamente.